Olá, meu nome é Almaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje eu quero falar sobre Gabriel Pensador e sua mais recente postagem aí Matei o Presidente Parte 2, isso tem gerado alguma polêmica, as pessoas aí conservadoras criticando Gabriel, convenhamos, não é nem porque ele matou o Michel, sim, linguagem figurada né gente, pelo amor de Deus, mas principalmente porque ele chamou o Bolsonaro de ridículo, mas hoje nós estamos vivendo um momento político tão delicado, as pessoas estão assim tão sensíveis e extremistas nas redes sociais que qualquer político que ele viesse a matar ia gerar alguma onda de críticas politicamente corretas, tá? Imagina se ele mata Dilma lá há dois anos atrás e imagina o que o feminismo, os movimentos de minoria, os movimentos de esquerda não iam fazer, a onda de politicamente correto acusando o Gabriel de ser machista. Porque era assim que estava acontecendo, vocês lembram? Quando se falava mal da Dilma, teve uma onda aí de proteção a ela, tentando isentar a crítica como se tudo que se direcionasse a Dilma fosse por motivação de machismo, de sexismo, né? Então com certeza esse seria o rótulo que o Gabriel ia pegar. Mas eu quero deixar bem claro que vão jogar as cartas na mesa. Eu acho que o Gabriel tem sim um posicionamento de centro-esquerda, ele tem um enviesamento. Mas veja, todos têm. Ninguém é imparcial. E eu não vejo problema nenhum nele ter esse posicionamento. Até porque o Gabriel, ele tem um posicionamento de centro-esquerda, mas ele é um cara que não se limita a ficar criticando apenas políticos da direita. Ele não se limita a criticar dentro de um viés maniqueísta, onde existe uma luta do bem contra o mal, levantando a bandeira de um partido ou outro. Não, cara. O Gabriel sempre foi um cara muito eclético nas suas críticas. Critica desde o poder municipal ao federal. Um cara que, diga-se de passagem, tem um repertório tão vasto para ser limitado nessa briguinha de esquerda e direita. Vamos lembrar, cara, que esse sujeito está gravando rap há muitos anos, muitas décadas já, e já falou sobre tantas coisas. Sabe? É um cara que critica a escola, o problema da escola, já lá estuda errado. Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci, decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Decorei, decorei, esse é o método de ensino, eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino. Pô, velho, tem tantos assuntos, né? A saúde pública, tem uma grávida parindo ali na frente, vou morrer! Sabe? Problemas de alcoolismo, mais uma dose, é claro que eu estou afim. Playboy, né? Ah, devemos lembrar também que Gabriel não traz no seu rap aquela energia negativa, pesada, né? O cara traz também letras muito bem humoradas, muitas vezes falando de coisas que não terem nada a ver com política, né? Assim, com deputado, com governo mesmo. Critica coisas sociais também, o playboy, né? Retrato do playboy. Sou playboy e meto porrada. Loura burra! São letras engraçadas, coisas que são também pro entretenimento, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no louço, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Letra A. Vamos começar. Então, o Gabriel é um cara que é muito, mas muito maior do que essa briguinha de esquerda e direita, muito maior do que um rapper que fala de política. Gabriel celebra a vida. Tem tantas letras tão bonitas, sabe? Que não estão se limitando ao deputado que tá roubando, ao dinheiro na cueca. Vai além, ele transcende, né? E valoriza a troca de ideias, as interações entre os povos e descobrir que o mar, na verdade, é uma ponte. Então, tem muito mais no Gabriel pro cara simplesmente fazer um espantalho do artista e levar uma onda de hate pra cima dele. E na época do PT ele também criticou muitas pessoas, né? Ou fez muitas críticas políticas. E eu acho que era meio difícil ele matar o Lula naquela época ali, porque o país tava numa crescente, tava num momento ainda de sentimento positivo com relação ao governo. Quando o Lula terminou o seu segundo mandato, ele foi classificado como o melhor presidente da história do Brasil. Então, o desgaste com o PT foi feito na era Dilma, tá ligado? Então, não justificava muito matar o Lula. Lula justificaria matar a Dilma, mas não matou. Se tivesse matado, teria sido crucificado pela esquerda também, assim como agora ele tá matando o Michel, tá sendo crucificado pelos outros. Mas não é tanto porque ele matou o Michel, é porque ele chamou o Bolsonaro de ridículo. Aí surge aí mais uma vez a figura do político Messias aí na sociedade. Que a gente já devia ter aprendido com o Lula, mas o brasileiro resolve cometer sempre os mesmos erros, né? Mas o que eu posso esperar de uma população, né? Já que estamos falando do Gabriel Pensador, que matou o Collor. Vamos lembrar que o Collor, o pai do Collor, né? Já matou dentro do Congresso Nacional, o pai do Collor era assassino, tá ligado? E assassinou um outro parlamentar, em flagrante, assim, todo mundo viu o assassinato. E nada aconteceu com ele. Na verdade, uma coisa bem peculiar aconteceu com o pai do Collor. Ele foi reeleito várias vezes depois disso. E o filho desse cara foi eleito presidente do Brasil, foi derrubado, e depois ele foi eleito senador. É assim que funciona, entendeu? Então não me surpreende o Bolsonaro ganhar, ou o brasileiro querer um novo mito, porque, você entendeu, né? A capacidade do eleitor brasileiro pra selecionar uma coisa que preste é muito limitada. Eu vejo muitas letras do Gabriel que mostram o quão profundo é o trabalho do cara. E pra finalizar isso, eu seleciono aqui uma letra que representa um grito de desabafo, e o quão eclético e profundo é a crítica do Gabriel, pra não limitar o cara na briguinha de esquerda e direita. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, um recado pra senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa, pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará, passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação e exportação, IPTU, IPVA, o IR, FGTS, INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS e o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento, eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado, eu pago o subsídio, o absurdo dos deputados, a esmola dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada poste, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica, eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a maca que leva os mortos por falta de atendimento, paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar, me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega de mimimi. E o cara é um excelente artista pra ser colocado nessa briguinha cebosa e ridícula, podre, tá? Então, eu não estou dizendo que Gabriel não mereça crítica, mas quer criticar, mano? Faz uma crítica decente, não faz um espantalho, não. Porque quando você faz esse espantalho tentando colocar Gabriel como um militonto de esquerda que é maniqueísta e fica nessa briga do bem contra o mal, comunista, etc., você prova só uma coisa, o problema é você e não Gabriel. Porque eu tenho certeza que o repertório artístico desse cara é um dos mais ricos desse país, diga-se de passagem, eu sou o suspeito pra fazer essa crítica aqui, pra fazer esse comentário aqui, porque eu sou fã. Na minha infância e minha adolescência, eu idolatrei muitos artistas. O único que até hoje me desperta esse sentimento é o próprio Gabriel. Então, eu quero dizer o seguinte, respeito a liberdade de expressão pra todos esses que estão criticando. Vocês têm o direito de criticar, assim como eu tenho o direito de vir aqui e falar a crítica que vocês estão fazendo ao Gabriel não é uma crítica decente. Não estou dizendo que o cara está imune a críticas porque é um ídolo pra mim. Ninguém está acima de críticas, nem quem você é idolatra, nem o sagrado dogma, nada. Liberdade de expressão é uma coisa que eu vou defender sempre. Inclusive, o direito de você fazer a sua crítica é imbecil. Mas eu também vou ter que ter o direito de rebatê-la. Mas, por mais que eu saiba que Gabriel nunca vai assistir esse vídeo aqui, eu queria dizer de pensador pra pensador. Ou melhor, de fã pra ídolo mesmo. Muito obrigado por todas as letras, por todos os momentos em que, por todas as horas e horas que eu gastei podendo me entreter, ouvindo as suas músicas mais cômicas, por todos os momentos em que eu pude curtir uma introspecção, curtindo as suas músicas mais reflexivas, e por todos os momentos em que eu pude lapidar o meu senso crítico com as suas mensagens mais ácidas. Você foi um cara que, durante a minha infância, a minha adolescência, eu tô careca hoje, então isso mostra que tu tá velho pra caralho também, Gabriel. Eu pude me espelhar em você, e apesar de eu não ter nenhuma veia artística, você viu que eu cantei o seu rap aí de uma maneira ridícula, mas eu aprendi bastante e agradeço por isso. Você agrega bastante pra cultura do país, e é uma excelente influência pra população, pro cidadão. Você pode ter certeza que eu vou fazer com o meu filho o que um dia eu tive a oportunidade de ter quando eu era criança. Lá em 96, 97, por aí, eu tive a oportunidade de comprar uma fita, uma fita pirata, desculpa aí por isso, o Gabriel, mas foi uma fita pirata. Meu pai resolveu dar uma fita cassete pra mim e uma pra minha irmã. Minha irmã escolheu a dos Mamonas Assassinas, e eu escolhi Gabriel Pensador Quebra Cabeça. E foi ali que se deu início uma admiração que perdura até hoje. O único artista que eu ainda consigo chamar de ídolo. Então, fica aí o meu agradecimento, e espero que você continue disposto pra matar muitos outros presidentes aí e fazer... despertar o pânico moral e despertar o mimimi de uma galera aí que sempre vai ter alguém pra chorar mesmo. Você já é velho de guerra, você já se envolveu em outras polêmicas, então tenho certeza que essa daí você tira de letra. e acho que tá bom, né? Chega de rasgação de seda. Fico por aqui, forte abraço a todos e falou!